Olá, para você que não é, ainda não é minha aluna ou aluna, sou Isabel Moratti e este é o meu canal de dança flamenca. Vamos continuar com a nossa coreografia, Dom Juan de Marco, hoje com música. Você pode perguntar, poxa, tá na cara que você gravou os dois vídeos no mesmo dia. Sim, estou com a mesma roupa, com a mesma maquiagem. Só que, gente, o que acontece? Essa música, tem direitos autorais, não é mais de Brian Adams, né? Então, o YouTube não permite que eu monetize, que ela gere alguma renda para mim, né? E já é difícil conseguir, né? Por isso que eu fico pedindo aqui um dinheirinho para vocês. Por isso que eu gravo em dois vídeos, um com música e outro sem música. Vamos lá, até a parte que eu ensinei, tá? Eu vou procurar sempre fazer assim, gravar no mesmo dia, para vocês verem, assim, aquele vídeo que ela está com a roupa, O vídeo seguinte vai ser até a parte que ela deu. Vamos lá. Eu vou nada com o som para variar, né? Ah, meu Deus. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.